Olá galera, meu nome é Ado Franco, eu sou modelo, sou apaixonado por esportes. Eu sou surfista, eu faço jiu-jitsu, gosto do skateboard, gosto muito de treinar. Eu vou estar mostrando para vocês aqui conteúdos exclusivos no meu Unifaz e vocês também vão ver coisas que eu jamais gostei para ninguém, tá? São coisas exclusivas somente para vocês.